Boa noite, Padre José Eduardo. Boa noite, tudo bem, Padre Pedro, Paulo? Tudo bem, Carício? Muito bem, bem-vindo. Obrigado. Quero acolher também todas as pessoas que já estão entrando para acompanhar essa live, nesta jornada que estamos fazendo em defesa do sagrado matrimônio. E hoje temos a alegria de poder contar com o Padre José Eduardo, que tratará sobre um tema muito importante, que é sobre as origens da contracepção. Então, primeiramente, Padre, se pudesse apresentar para as pessoas conhecerem o senhor. E fique bem à vontade. Tá bom. Eu me chamo Padre José Eduardo. Eu sou sacerdote da Diocese de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Paroco, da Paróquia São Domingos, também na cidade de Osasco. Sou militante do movimento Provida, já há 10 anos. E, por causa disso, atuei em pautas como combate à ideologia de gênero, combate ao aborto, o combate a pautas educacionais que são totalitárias, e a totalitarismo sanitários também. Também sou doutor em teologia moral, pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. Bom, e outras coisinhas mais, mas... Fiquemos por aí. Muito bem. O Padre José Eduardo foi um dos colaboradores deste livro aqui, A Contracepção, o Perigo para o Seu Corpo e a Sua Alma. Traduziu alguns textos, que fala um pouquinho também sobre esse tema das origens da contracepção, que é um tema que o Padre José Eduardo conhece bastante. Então, teremos a alegria de hoje poder ouvir o senhor, compartilhar um pouco para a gente sobre esse tema tão necessário. Fique à vontade, Padre. Tá bom. Muito bem. Acho que a gente também pode ir dialogando, Padre Pedro, quando o senhor quiser, se algo não ficar claro, se quiser interromper, fazer uma pergunta. Isso é mais uma conversa e menos uma palestra, né? Sim. Ontem, Padre, ontem nós tratamos, então, sobre os danos da pornografia, e na segunda-feira, Padre Eduardo Lara tratou sobre a nova ordem mundial, a família diante da nova ordem mundial. Só para o senhor estar contextualizado. Muito bom. Bom, também o senhor tem um rol de convidados aí que não é para botar defeito, né? Muito bom. Então, bom, a gente, para falar da contracepção, a gente precisa entender o seguinte, que todo fenômeno tem uma causa. A nossa perspectiva tem que ser oposta à perspectiva hegeliana, que foi bem sintetizada por um político contemporâneo chamado Mao Tse-Tung, na obra dele, A Contradição, em que ele diz que a filosofia clássica, que é aquela que nós professamos, ela padeceria de um defeito irremissível, segundo ele, que é o fato de que nós entendemos que todo efeito tem uma causa extrínseca. E ele tem razão, né? Ou seja, nós sempre achamos que existe uma causa para os fenômenos. E ele dizia que não, que a dialética histórica que ele e todos os hegelianos, no fundo, professam, especialmente a esquerda hegeliana, da qual ele faz parte, Marx e Sequazes, dizem que a explicação para os fenômenos está dentro deles mesmos. Ou seja, a partir das contradições internas que esses fenômenos possuem, né? Hegel, quando analisava os fenômenos históricos, ele os analisava sim, e ali ele tinha até uma certa razão. Quando ele tentou aplicar isso na natureza, aí virou uma confusão terrível. Contudo, mesmo os fenômenos históricos, apesar de também terem um aspecto dialético, eles são provocados por causas. Então, por exemplo, a contracepção não surgiu no mundo assim do nada. Nem o aborto, nem a ideologia de gênero, nem o multiculturalismo, nem as ideologias sexuais que estão por aí. Todos esses fenômenos surgiram provocados por agentes. agora, um dos problemas que nós temos é que os hegelianos, eles inventaram um jeito de nos amordaçar. Então, toda vez que a gente chega explicando que existe um agente, que existem causas que provocaram esses fenômenos, eles dizem que nós estamos com teorias da conspiração. você vai apresentar um fato aí existe a teoria da conspiração. Aí, fica difícil, porque nós não estamos mais lidando com pessoas que são honestas. Nós estamos lidando com pessoas não apenas desonestas, mas, eu diria até, sumamente desonestas. ou seja, a gente precisa analisar os fenômenos a partir das suas causas, a partir das causas que eles têm. E, se a gente quiser remontar as causas da contracepção, nós precisamos ir muito, muito longe. Nós precisamos descer até o século XVIII. o aparecimento de um clérigo anglicano chamado Maltus, com TH, Maltus. O Maltus era um padre, um padre anglicano, que, na sua paróquia, ele começou a observar que o número de nascimentos era superior ao número de funerais. Então, ele causou um, digamos assim, um alarme demográfico. Começou a dizer que as pessoas deveriam parar de ter filhos e que elas deveriam, inclusive, não se casar mais e abraçar o celibato. e, por isso, ele criou o chamado Maltusianismo. O Maltusianismo é uma ideologia. A ideologia da antinatalista, a ideologia do controle da natalidade, do controle demográfico, a ideologia que deu origem, digamos assim, ao chamado alarme demográfico. até então ninguém pensava nisso. Inclusive, porque o mundo era muito menos povoado do que é hoje e as pessoas tinham muito mais filhos do que tem hoje. Então, era um problema que simplesmente não existia. O Maltus inventou esse problema, né? Que é, inclusive, uma baita loucura, porque isso aí não tem pedra em cabeça mesmo, né? Que hoje muitos ainda continuam acreditando. Que hoje muitos ainda continuam acreditando, né? No neo-maltesanismo. Isso. Os discípulos do Maltus criaram o neo-maltesianismo. E a diferença entre o maltesianismo e o neo-maltesianismo é que o maltesianismo pregava o ceribato. O neo-maltesianismo pregava a contracepção. mas com os métodos que havia então. O Maltus nasceu em 1766, se não me engano, e morreu em 1735, 34. Então, nós estamos entre, nós estamos entre, aliás, 1766, 1834, 1835. Então, nós estamos ali entre o século 18 e o século 19. Quando morre o Maltus, os discípulos dele espalham a ideologia do Maltus, mas agregam a ela um diferencial, que é a contracepção. A contracepção, naquele tempo, se reduzia ao onanismo, né? Preciso explicar o que é o onanismo? Acho que é compreensível, né? O que é interrompido, né? Popularmente. É, é que é chato falar essas palavras, né? Eu, quando dou aula de teologia moral, sexual, eu sempre utilizo toda uma linguagem, assim, justamente para não sermos muito baixos, né? Para não estarmos falando dessas coisas de uma maneira muito soeza. E, muito bem, então, eles começaram a pregar, basicamente, o onanismo, o vulgo, né? O coito interrompido. Também começaram a pregar a utilização de alguns métodos que havia então, né? Imagine que havia já o preservativo. O preservativo, né? O preservativo primitivo, ele era feito de couro de tripa de porco. Que é uma coisa extremamente precária. Foi só no século XX que criaram o preservativo de borracha. Mas os primeiros eram de borracha mesmo. Só na década de 60, é lá pelo ano 66, por aí, é que surgiu o preservativo de látex. Então, as tecnologias eram extremamente brutas, né? Até então. eles começaram a pregar a contracepção, mas com esses métodos que havia então, que eram métodos muito precários. Quando chega o começo do século XX, então, eles começam os primeiros experimentos com o DIU em mulheres. o DIU foi descoberto meio que por não digo por acidente, mas de uma maneira muito grotesca, né? No mundo animal, né? No mundo animal, porque eles queriam impedir as éguas de ficarem prenhas, né? Então, alguém teve a ideia de colocar dentro de uma égua, através do vaso genital dela, uma pedra. Então, pegaram uma pedra e colocaram com a mão dentro do útero da égua. E aí, perceberam que a égua, embora ficasse no CIL, abortava os seus filhotes conceptos, né? E enfim. Depois, acharam que seria uma tecnologia para ser implantada nas mulheres, né? E aí, utilizaram, criaram um dispositivo intrauterino que era feito de cobre mesmo, né? E instalaram, instalavam esses dispositivos de cobre dentro do útero das mulheres. Aliás, fazem isso até hoje. Continua. Só que aqueles dispositivos de cobre, os iniciais, eles eram extremamente perigosos, perigosos. adultos. Então, as mulheres tinham muitos abortos, elas tinham problemas de útero meio sérios, etc. Podiam ter infecção e algumas delas chegavam a problemas bastante sérios justamente por conta daqueles DIOS. Gravidez na tronça. Tudo isso era muito gravidez tubária e assim por diante. Tudo isso era muito, muito, muito clandestino. As pessoas não queriam fazer essas coisas. Eram procedimentos muito constrangedores. Você, no começo do século XX, sugerir a um homem que usasse um preservativo de borracha ou de tripa de porco ou que uma mulher colocasse o DIO era um negócio extremamente... Era clandestino, não era um negócio agradável, nem realmente bem feito. E proibido também, né, padre? Proibido. Muitas legislações consideravam isso proibido. Alguns países, por exemplo, nem cogitavam essas coisas, porque era um negócio tão clandestino que não aparecia como um problema social. Quando chega no começo do século XX, coisas começam a acontecer. Então, a fundação Rockefeller, cuja história é muito interessante, eu digo assim de uma maneira simplesmente telegráfica, né? A fundação Rockefeller é uma fundação criada pela família que era a família mais rica dos Estados Unidos, né? Até o final do século XIX. E que era tão rica que o pastor que acompanhava a família disse, olha, é muito dinheiro, você tem que criar uma fundação para investir esse dinheiro em obras sociais. Então, digamos assim, a primeira empreitada foi muito boa. depois eles começam a perceber que eles conseguem influenciar a política de um jeito diferente. Quer dizer, sem ser eleitos pelo povo, eles conseguiam influenciar diretamente na vida da sociedade. Nesse processo de tomada de consciência política, o John Rockefeller II vai para a Inglaterra fazer a universidade e ali ele tem contato com os neomalthusianos e ele volta apaixonado pela questão demográfica. Com a ideia de que não adianta você fazer obras filantrópicas a mais não ver, porque aquilo é como jogar água na areia, vai ser sempre absorvido, se você não conseguir diminuir o número da população para que os pobres melhorem a sua qualidade de vida. O problema do mundo é que tem muito pobre. No fundo, no fundo, essa que é a convicção deles. Com isso, surgem outras questões que elas precisam ser bem entendidas. Por exemplo, surge a questão da necessidade de você criar uma nova ordem mundial, que foi o tema que o padre Duarte falou para vocês. eles percebem que não dá para você se dedicar à filantropia tendo guerras no mundo. Então, para pacificar o mundo, você teria que ter uma nova ordem mundial. E aí, você não consegue fazer isso com uma população muito grande também. Então, também por esse segundo motivo, é necessário você reduzir o número da população, para que essas populações possam ser melhor, digamos assim, controladas. E depois, para que você tenha todo mundo, 100% da sociedade, no mercado. Porque, enquanto você tiver mulher grávida, tendo filhos, tendo que cuidar das crianças em casa, etc., você não vai ter 100% da sociedade engrossando o mercado. Então, o único jeito de você fazer o triunfo absoluto dessa sociedade de mercado é justamente colocando todo mundo nela. Então, por isso, você tem que destruir a família e assim por diante. Mas, num primeiro momento, a preocupação realmente era diminuir a taxa de crescimento da população. por isso, eles fundam em 1952 o chamado Conselho Populacional. O Conselho Populacional é o órgão fundado pela Fundação Rockefeller, pela Fundação Ford, e por outras fundações também, com a finalidade de promover efetivamente o controle da natalidade no mundo. foi nesse período que uma feminista muito, muito, muito influente e muito militante mesmo, chamada Margaret Sanger, ela se juntou com uma outra milionária, a Pincos, com o propósito de descobrir um jeito, digamos assim, farmacológico de controlar a natalidade. Então, elas se puseram na empreitada de, digamos assim, criar a pílula contraceptiva, a pílula anticoncepcional. Isso foi coisa da Margaret Sanger, em primeiro lugar, como feminista, e também dessa outra milionária, eu só me lembro sobre o nome dela agora, Pincos, né? Catherine. Catherine, exatamente. E as duas realmente se juntaram nisso e criaram pesquisas, militâncias, etc, etc, sempre, mas assim, digamos assim, levadas pelo Conselho Populacional. Alguém fala da Open Society. A Open Society é posterior, mas depois vai se encaixar nisso tudo. A Open Society foi fundada por esse milionário especulador húngaro chamado George Soros, que é um discípulo desse filósofo chamado Karl Popper, que, por sua vez, é um filósofo. Não se sabe exatamente se ele é de direita ou de esquerda, né? Mas que depois foi usado absolutamente pela esquerda identitária, esquerda, essa nova esquerda que surgiu aí na década de 70 e que tem esse livro, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, né? E daí o George Soros tirou o nome da sua fundação chamada Sociedade Aberta, Open Society, né? Isso é um pouco posterior. Então, o que acontece? Eu estava falando da Margaret Sander, né? Isso. A Margaret Sander, apoiada, mais do que apoiada, empurrada, de certo modo, pelo Conselho Populacional, vai na direção de criar, efetivamente, uma pílula contraceptiva. E quando descobrem, né? Isso aí é a farmacêutica Tomarsson, junto com o ZEID, o que a gente chama em portuguesão, né? O ZEID, United States, como é que é? Secretary de Desenvolvimento... United States Agency International Development, que é a agência americana para o desenvolvimento internacional, a UZEID, né? Junto com essa farmacêutica distribuindo isso pelo mundo inteiro. Isso, sobretudo nos países pobres, hein? A pílula contraceptiva, ela é um negócio que explode na Ásia, na África, em primeiro lugar, né? Eu acho que seria interessante compartilhar um pouquinho, padre, as primeiras experiências que ela faz, Onde ela faz, né? As mortes que houveram, né? Foi um negócio... Bom, isso é um show de horrores, né? Sim. É um show de horrores, porque é um nosso país... É uma história macabra. É uma história macabra. Elas vão aos países pobres e experimentam tudo em mulheres, porque aquilo tudo são tempestades hormonais causadas que destrói o corpo. A pílula contraceptiva, ela vai sendo aprimorada, mas ela explode mesmo ali no final da década de 60. Ao mesmo tempo, eles já estão criando o Conselho Populacional, com a ajuda da OSAI, já está abrindo clínicas de contraceptivo, aliás, clínicas de esterilização, clínicas de aborto, fábricas de DIUS no mundo inteiro até esse período. A coisa chega a um tal ponto que eles fazem uma pressão sobre o Papa Paulo VI. Há uma pressão muito forte dentro do Conselho Vaticano II para se tratar das questões demográficas. O Papa Paulo VI percebe que aquilo é uma coisa... algo estranho estar acontecendo ali e reserva o tema para si. Criam uma comissão de moralistas para o estudo dessa questão, porque parte dos moralistas achavam que a pílula não era um contraceptivo moral. Eles achavam que a pessoa tomando a pílula, como a pílula não interfere na fisiologia do ato sexual, então eles achavam que era um ato sexual íntegro, então não haveria problema nenhum dos desafios. E outra parte dos moralistas, entre os quais estava o cardeal Colombo, Spence, estava o Pinkers, o próprio Taviani, enfim, a melhor parte dos apostos cardeais ortodoxos. Então eles diziam que não, que embora não haja uma influência direta no ato sexual propriamente dito, há uma influência moral. Ou seja, a pessoa escolhe moralmente privar o ato sexual da sua intrínseca e coordenação à vida. Então eles diziam que isso era uma desordem e de fato tinham razão. Mas outros moralistas, os moralistas heterodoxos, entre os quais o padre Reinhard Beren, o próprio Kardiá Suenes, enfim, outros vários, o padre Fuchs, o jesuíta, todos eles achavam que as pílulas contraceptivas deveriam ser aprovadas, que a igreja deveria avançar, etc, etc, etc. Aquela conversa que a gente já conhece muito bem, né? E o Pablo Paulo VI num gesto heróico mesmo, porque a comissão ficou dividida no meio. 50% a favor, 50% contra, o Pablo Paulo VI toma uma posição pela doutrina ortodoxa e assina a humana evita, né? Você veja que para fazer pressão sobre o Papa, o próprio John Rockefeller II viajou para o Vaticano e teve uma audiência privada com ele para tentar fazê-lo, digamos assim, cair no sofisma da contracepção, mas ele permaneceu firme na doutrina católica, né? É interessante, bom, enfim, eu não vou entrar em outras questões aqui. Só acho que um parênteses, né, padre? Acho que é interessante colocar também que já nos anos 30, os protestantes entraram por esse caminho, né? A igreja anglicana e depois os outros foram atrás, né? Isso, e o Papa Pio XI escreveu a casta Conubi. Isso mesmo. E na casta de Conubi, inclusive, o Pio XI deixa bem claro que não é lícito fazer uso dos períodos inférteis se for para a exclusão da prole. Isso. Algumas pessoas têm feito uma polêmica um pouco exagerada em torno desse assunto, né? A gente não está falando de exclusão da prole, mas a gente está falando de espaçamento entre gravidezes quando há motivos justos que devem ser analisados responsavelmente pelos pais. E, muito bem, o que acontece é que, quando termina a década de 60, os faltores da cultura da morte percebem que é preciso mudar de tática que já não mais são úteis, táticas de tipo empresarial, de tipo, digamos assim, de política pública. Eles precisavam começar a utilizar ciências comportamentais para influenciar as escolhas reprodutivas das pessoas. então, um pensador que era sociólogo do Conselho Populacional chamado Kingsley Davis escreve um artigo chamado Population Policy. Population Policy. The current program succeed, os programas atuais terão sucesso, né? Política populacional, os programas atuais terão sucesso? é uma pergunta que ele se faz. E ele diz que não, que esses programas dele não obterão sucesso, porque é preciso mudar o enfoque, é preciso utilizar o enfoque mais sociológico para desmotivar as mulheres de terem filhos. Elas têm que se sentir realmente, digamos assim, motivadas a não terem filhos. Então, aí ele estabeleceu algumas metas, como, por exemplo, a mudança das normas sexuais, a alteração da complementaridade entre o homem e a mulher, e depois ele fala na emancipação das mulheres para que elas entrem para o mercado e comecem a enxergar-se de um modo diferente. Então, aí a cultura da morte passa a subvencionar o feminismo, por exemplo, como arma contraceptiva. Então, muda a tática. Não basta você criar clínicas e possibilitar para as mulheres que elas se esterilizem ou que elas coloquem um dio ou que elas não tenham filhos ou que abortem, porque tanto a Euseido quanto outras fundações começaram a trabalhar fortemente no aborto e criaram... Aquele documentário Blood Money, Dinheiro de Sangue. Exatamente. Ele fala bastante disso. Então, está tudo dentro do mesmo pacote. Agora, na década de 70, 80, sobretudo, eles mudam. Então, começa o pacote feminista. Começa o pacote da ideologia de gênero que foi impulsionado pela Fundação Ford. Os programas de Gender and Woman Equality ou, como eles chamam, a equidade, equity. Então, eles começam com esse tipo de programa e vão subvencionando estudos e universidades inteiras para essa finalidade. E aí, por exemplo, surge programas de educação sexual. Então, por exemplo, há uma fundação que ninguém fala muito dela, que é a Fundação CIECUS, que é dali que vêm todos os programas de educação sexual que as pessoas fazem. por exemplo, o incentivo à prática do da sodomia entre casais. Acho que dá para entender o que eu quero dizer. Do coito anal, digamos assim. ou do coito oral. Isso tudo vem impulsionado pela Fundação CIECUS para a naturalização disso, a divulgação, programas de incentivo ao autoerotismo, à masturbação, essas coisas todas, tudo vem de lá. Educação sexual. E as pessoas, elas estão enlouquecendo, hein? Eu sei de muitos casais... Eu vou dizer para o senhor uma coisa. Eu não gosto de falar desses assuntos, porque eles são muito desagradáveis, mas de vez em quando tem até grupos de católicos, leigos, que ficam com esse tipo de temática na internet. Se pode, se não pode. E aí fica... Se colocam questões secundárias, né? Então, no escrito do Papa João Paulo II, ele coube alguma frase que aprove... Enfim, é uma loucura, é uma loucura. É uma loucura. Mas não sabe que quem está por detrás disso é a Fundação Siecos, que quer que todo mundo se acabe nesse tipo de imoralidade, de desejo errado, quer dizer, que as pessoas fiquem lá explorando tudo. E depois, o pior, que tem muitos que estão incentivando, sabe, aquela coisa assim, os casais 50 tons de sangue, né? Que é para incentivar tudo quanto é coisa imoral dentro do casamento. Às vezes não é imoral, mas às vezes são coisas abusivas. E aí, padre, entra muito essa questão também da pornografia, né? Porque isso é reforçado pela pornografia e quem está por trás disso, né? Existe todo mundo. essa fundação aí que está impulsionando essas coisas por trás e o pessoal cai feito patinho. Ou seja, todo mundo que adere a essas coisas, né? Está, digamos assim, fazendo o jogo de uma dessas fundações. Essa é mais pura verdade. E essas fundações pagam também para que haja estudos teológicos, abordagens teológicas alternativas, porque justamente tem uma agenda, né? E essa agenda é a de promover a contracepção e para alterar a sensibilidade sexual das pessoas para que elas não queiram mais casar e ter filhos. No fundo, é isso. Desconstrução, para desconstruir tudo aquilo que é natural, moral. É, exatamente. e isso só cresceu. Então, hoje nós estamos numa nova fase que ela é extremamente sociológica, que ela surgiu para perverter a cabeça das pessoas, mesmo o comportamento, para desmotivar as pessoas de casar, de ter filhos, de quererem outros tipos de união que não é uma união matrimonial, natural. E vai se criando todo tipo de sofismo, de discurso, etc. até discurso teológico, como eu dizia antes, para levar as pessoas para essas coisas e depois, enfim, deixar todo mundo refém disso daí. A moral da igreja. A moral da igreja, ela é, ela não é uma moral exigente. porque é plenamente possível um casal ser generoso com Deus, ao mesmo tempo viver a paternidade responsável, ao mesmo tempo ter uma vida sadia do ponto de vista da sua intimidade, mas sem abusos. por quê? Para o cristão, o ato conjugal, ele é um ato, ele tem que ser simultaneamente um ato de caridade. Ou seja, ele não pode ser apenas um ato humano. Nós não somos animais, né? Então, o pessoal que é, digamos assim, mundano, que está, digamos assim, sendo educado na escolinha do satanás, e que são os discípulos da pombagira, estão aí com todo tipo de espírito de prostituição dentro do matrimônio. Então, o pessoal que está sendo educado aí na escola da pombagira, se entendeu o seguinte, que para o cristão o ápice da vida não é o prazer venéreo. Não é isso. Para o homem, psíquico para o homem natural, para o homem pagão, para o homem ímpio, o prazer venéreo é o topo da vida. Porque ele é o prazer mais alto que existe, como ele vive por prazer, então ele está super excitado por aquilo, como que o auge, o prêmio dos prêmios. Para o cristão, o auge é a união com Deus que se dá pelo desenvolvimento da caridade. E o matrimônio é santo, ele é um sacramento de Jesus Cristo, o que faz com que os cônjuges sejam um para o outro a representação de Cristo. E por isso, o ato conjugal tem que ser um ato simultaneamente de amor a Cristo. Ele tem que ser um ato de amor a Deus. Ora, como é que a pessoa vai amar a Deus sujeitando o seu cônjuge a certas nojeiras, a certas, a certas, como que eu posso dizer, a certas subjulgações, a certas humilhações, a atitude sádica, a se comportar como um palhaço, a usar instrumentos de natureza absurda. Como é que alguém vai introduzir, se ele tem uma mentalidade espiritual, se ele encara o ato conjugal como um encontro com Deus, como é que ele vai introduzir ali elementos profanos, elementos que não são próprios de alguém que queira vivê-los com um ato religioso, um verdadeiro ato de amor. A certa dignidade da pessoa, né, padre? Exatamente. E, sobretudo, ninguém vai tomar um remédio contra Cristo, né? Então, eu não quero me entregar inteiramente a Cristo, eu não quero me entregar ao meu cônjuge, então eu vou tomar um contraceptivo para me proteger dele, para me proteger do meu Cristo, né? Simplesmente não tem sentido. Então, para o cristão, a contracepção, ela é uma barreira entre ele e o seu cônjuge, uma barreira inaceitável, e não é apenas uma barreira, mas é, ademais, é uma deturpação da entrega que um deve ter principalmente ao outro, e, portanto, uma uma adulteração do propósito de Deus para uma reta vivência da intimidade entre o casal, né? Nós temos que ser generosos e vencer essa cultura da morte que se quer impor a nós de maneira ditatorial. Não podemos aceitar isso daí. Isso mesmo. Padre, quando a igreja se manifesta dizendo que a contracepção é uma falta grave, isso é doutrina irrevogável? É uma doutrina chamada definitiva tenenda, quer dizer, uma doutrina irreformável do magistério. Por quê? Porque, bom, as consequências disso são terríveis. A finalidade primária do ato conjugal é a transmissão da vida. Isso. Ou seja, quando você priva o ato conjugal da sua intrínseca ordenação à vida, o que você está fazendo é reduzi-lo a um ato lúdico. ou seja, a um instrumento para a obtenção do prazer. E esse prazer foi posto por Deus na natureza tendo em vista a transmissão da vida. E é justamente o fato de que a transmissão da vida é o fim primordial do ato conjugal que faz com que ele tenha que acontecer dentro do matrimônio. Porque, veja, se ele tem que estar aberto à vida para ser lícito, os filhos decorrentes têm direito de ser educados pelos seus pais. Então, ele exige por isso mesmo que o matrimônio seja uno e indissolúvel. Isso mesmo. Quando você troca os fatores e você transforma o o o o bem dos o o bem dos o bem dos no fim primário aí você destruiu tudo porque aí você pensa o seguinte bom, o que é que impede de dois homens ou de duas mulheres ou de três ou de vinte ou de cinquenta nem impede de nada. Quer dizer, o fim primário é efetivamente a transmissão da vida. Isso é bíblico, né? É bíblico, né? É bíblico. É bíblico. É de divina revelação. Capítulo um, né? Capítulo um, né? A transmissão da vida. Capítulo dois, bem dos cônjuges. Exatamente. E essa doutrina é totalmente reformável e digo mais, hein? Não é verdade que a igreja ela tem um discurso doutrinal e outra prática. Os padres bom, é verdade que existem problemas. É verdade. Por todos os lados. Mas os padres ortodoxos, os padres que estão seguindo a doutrina católica, eles exigem sim dos fiéis não apenas a prática mas do testemunho de abraçarem integralmente a doutrina de Cristo a esse respeito. Há pouco tempo saiu, né? O Rademecco para confessores. Onde você estava falando isso. matrimoniais, né? Isso mesmo. Nós estamos aqui na luta. Então, nós estamos falando sobre isso já uma demonstração de que não é verdade que a igreja tem uma prática e um discurso. São muito diferentes. Isso mesmo. Além de padre de Gênesis 1 e 2, né? Temos também Gênesis 38 que é da onde vem o termo, né? A expressão onanismo, né? Então, desde o princípio, desde o primeiro livro sagrado, temos Deus condenando a contracepição. Exatamente. Muito bem, Carita. Eu sei que o senhor tem compromisso, né? Eu já passei um pouquinho do horário. Tudo bem. Mas eu queria agradecer muito, padre, a sua contribuição. Gostaria, então, de só, no final aqui, falar um pouquinho desse livro, né? Que o senhor conhece. Tem esse outro livro aqui, Adão e Eva Depois da Pílula. Acho que o senhor conhece também. Não conheço. É aquele casal, é uma americana que escreveu também sobre pornografia, discursos sociais da pornografia, né? Depois, a ideologia da pílula. E também, IPPF, acho que o senhor conhece, né? Que é... Sim. Então, são textos importantes. Quem quiser aprofundar um pouco mais, né? Essa síntese que o padre fez, aqui eu acho que tem algumas referências que podem ajudar nesse sentido. Muito bom. Padre, agradeço muito. Algo ainda que o senhor gostaria de colocar? Apenas que rezem por mim. Quem não me segue no Instagram, por favor, comece a seguir imediatamente. Vai aí no meu perfil, né? PE José Eduardo e me siga para a gente continuar evangelizando aqui pelas redes sociais. Isso. E entrem também no canal do Telegram do Padre, assinem também o YouTube, né? O padre tem todo e colocado homilias, né? E um grande... É oferecido cursos e sou um aluno do padre, é excelente. Eu agradeço, padre Pedro Paulo. Tá bem, Carice. Muito obrigado, padre. Deus abençoe muito. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau.